Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. Depois de um tempo sem postar nenhum vídeo, eu voltei. Hoje eu vou mostrar então duas dicas para o tablet CCE F1030. Na verdade são duas dúvidas que dois usuários do YouTube têm e eu vou tirá-las neste vídeo. A primeira delas é como ligar o Bluetooth dele. Você vai aqui nas configurações, vai vir mudar configurações do computador, daí depois em rede, não. É em computador e dispositivos e Bluetooth. E é aqui que você ativa o Bluetooth então. Aqui você ativa ele e pode conectar com outros aparelhos conforme a visibilidade desses outros aparelhos que estão próximos a você. Outra dica também é de como faz para deixar esse tablet em rotação automática. Ou se você quer deixar ele na vertical. Bom, vocês podem ver aqui que onde você ajusta o brilho ele também tem um outro ícone. Esse ícone aqui ó, é para travar a rotação. Então digamos assim, agora ela está travada, então ela não vai sair do formato horizontal. Caso deixar a rotação automática, eu fazendo assim, ele vai fazer a rotação. E caso eu bloqueie ela novamente, ele vai ficar bloqueado nesse modo em retrato. Então não adianta eu fazer isso aqui, que ele não vai virar. Então você tem que bloquear e desbloquear conforme você quer. Essas seriam as duas dicas que eu tenho para dar neste vídeo. Se você tem mais alguma sobre esse tablet ou outro dispositivo, eu posso tentar te ajudar. Espero que você tenha gostado e obrigado por assistir. Dê um joinha no vídeo e tchau, tchau.